Guto Graça está de volta com a gente, Barão. Vamos lá, vamos lá, Guto. Você estava começando a falar sobre essa tragédia, enfim, a mobilização no Rio e também fora do Rio, né Guto? O que dominou a pauta foi 12% do tráfego no Brasil, que gerou um evidente trending top mundial, que gerou 72 matérias mundo afora sobre o assunto. Tragédias climáticas são assuntos globalizados e a gente tem que ter essa compreensão desse momento de dor que foi ali. Além de uma tragédia climática, tem uma centena de pessoas mortas, tem criança no meio das vítimas, ou seja, não são números, são histórias que vão aparecendo, que vai dominando. O que chama bastante a atenção é que nas últimas 48 horas, Barão, você teve 15% de compartilhamentos de imagens sobre Petrópolis, imagens majoritariamente em primeira pessoa, ou seja, eram vídeos de pessoas filmando o momento da força da tragédia, ou seja, eram as redes agindo ali e dando essa força para que esse assunto fique tão aceso nas pessoas. E a menção positiva é que em 24 horas, 8% dos engajamentos diretos com Petrópolis eram de pessoas que ofereciam ajuda direta, desde ajuda financeira, água, tempo, voluntário para ajudar, roupa, ou seja, houve uma mobilização realmente bem interessante de velocidade, de acolhimento usando as redes. Então, a gente que sempre fala mal tem que falar do lado positivo. Evidente, né, Carla e Barão, que no meio desse positivo teve aproveitador, e também que se pode compreender a questão das redes. Teve gente tentando aproveitar esse momento de solidariedade para fazer conta falsa de doação, o que é uma lástima, mas que faz parte do ser humano, ou seja, o que faz parte do ser humano fará parte das redes, é uma compreensão que a gente tem que ter. O Barão citou isso um pouquinho mais cedo, a gente custa acreditar, né, que esse tipo de coisa pode acontecer, mas olha, sempre acontece. É incrível. O Guto, e deu tempo de outros assuntos também aparecerem, aparecerem de forma muito forte, né, e presente nessas últimas horas? O que chama atenção nas últimas 12 horas, e a gente tem que falar, porque a gente tem que estar atento a isso, é o assunto urnas eletrônicas, que a sociedade a princípio dá como assunto já resolvido, já decidido, ele em momento algum, desde o 7 de setembro, aliás, para ser exato, desde agosto, ele saiu da pauta de buscas de engajamento de parte de cidadão, de engajamento considerável. Então, ele tem um pico em agosto, ele retoma no 7 de setembro, ele volta no final de novembro, ele volta no meio de dezembro, ele vem no início de janeiro, e literalmente, agora, às 10 horas da manhã, o assunto começava a tomar o mesmo corpo destas datas anteriormente ditas. Ou seja, a sociedade diz que o assunto está resolvido, disse, vamos passar para outra, eu confio, é isso. E aí, por outro lado, existe parte da sociedade que ainda não acredita no processo. A gente tem que sentar e conversar, porque senão isso aí vai ser, digamos assim, barulho para futuro, para momento, é caldo muito complicado isso que a gente está vendo em rede. E, repito, a recorrência do assunto, que o assunto vem e volta em espiral, não é algo que a gente tenha que olhar à toa, a gente tem que prestar...